Bem-vindo ao curso Formando Conciliadores, criado com os seguintes objetivos. Fomentar e contribuir com o desenvolvimento das políticas judiciárias de solução de conflitos, capacitar servidores para atuarem como mediadores ou conciliadores, estimular a criação de centros judiciários de solução de conflitos. O curso é composto por nove aulas. Aula 1. Fundamentos e importância da solução autocompositiva e modelos de negociação. Aula 2. As etapas da conciliação e mediação. Aula 3. Técnicas e estratégias de negociação voltadas à solução autocompositiva. Aula 4. Noções de direito do trabalho. Aula 5. Noções de cálculo trabalhista. Aula 6. Noções de processo do trabalho. Aula 7. Redação de ata de acordo. Aula 8. Ética da conciliação e da mediação. Aula 9. Providências para instalação dos centros judiciários de solução de conflitos e dinâmica das audiências de mediação. É muito importante que você assista a todas as aulas ministradas por especialistas. O curso Formando Conciliadores é uma iniciativa da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação da Justiça do Trabalho, coordenada pelo vice-presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Meus cumprimentos a todos os amigos e amigas que participarão do curso Formando Conciliadores. É um curso, como os senhores sabem, foi elaborado, pensado, produzido na vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Este curso visa preparar os conciliadores na dura tarefa de conciliar conflitos, que é a principal ferramenta da nossa justiça. Com este curso, esperamos que você possa ter uma formação técnica voltada para a pacificação de conflitos. Ao iniciarmos um curso de formação de conciliadores, é bom recordarmos que a vocação natural do juiz do trabalho é a de conciliador. Quando o novo CPC ou algumas alterações no CPC antigo introduziam a ideia da conciliação no processo comum, não faziam outra coisa do que seguir aquilo que já era costume e praxe na justiça do trabalho. Por isso, nós fomos vanguardistas na conciliação. E, ao pensar num curso de formação de conciliadores, de técnicas de conciliação, também lembrar que o conciliador deve ter uma série de virtudes. Devemos ser cada dia mais bons conhecedores, especialistas em relações humanas.